O encontro acontece uma vez por semana no mercado aberto da Avenida Paranaíba. Reúne pessoas de diversas tribos apaixonadas por motocicletas, algumas bastante invocadas, outras verdadeiras relíquias bem conservadas. Aqui tem espaço também para criatividade. Se faltou dinheiro para ter uma máquina dessa, que tal transformar a bicicleta numa Harley Davidson bem diferente? A magrela do Christian chama a atenção por onde passa. É cheia de apetrechos bem interessantes. E sabe quantas cilindradas ela tem? Ah, isso depende das pedaladas do Christian. Ah, é minhas pernas, irmão. Isso aqui não tem como fazer nada. Isso aqui é minhas pernas. Todo mundo aqui, antes de conseguir dominar essas máquinas na pista, teve a primeira experiência sob duas rodas em cima de uma bicicleta, é claro. O coração de Paulo é dividido entre essas duas paixões. Mas o amor pela bike é tanto que ele fez até uma tatuagem na perna como homenagem. Agora fala a verdade. Ainda pedala? Bastante. Ainda pedala. Eu ainda tenho a minha bicicleta lá em casa, que eu faço as minhas correrias durante a semana. Sabe o que esses motociclistas têm em comum com os ciclistas? Principalmente pela questão, acho que tem que puxar muito para a educação no trânsito, né? Que acho que são as duas categorias que vêm sofrendo bastante. Antigamente julgavam muito motociclista. Hoje em dia já não está mais desse jeito, né? Hoje em dia a gente passa um perrengue e entende o lado do ciclista. E foi por acaso que a gente contou essas histórias nessa reportagem. Na verdade, nossa equipe esteve aqui para conhecer um pouco desse espaço, que será o ponto de largada do próximo Bora de Bike. O mercado da Avenida Paranaíba surgiu há 20 anos para abrigar ambulantes que ocupavam a Avenida Goiás. É um dos maiores complexos de mercado popular da capital. Dezenas de trabalhadores resistiram às instabilidades econômicas, principalmente durante a pandemia, e permanecem vivos neste espaço com mais de 10 mil metros quadrados. Por isso, o mercado da Paranaíba está incluído no projeto de revitalização do centro de Goiânia da Prefeitura Municipal. E é aqui para valorizar esse espaço que será realizado o próximo Bora de Bike. O mercado será o ponto de encontro dos participantes. O trajeto, que terá o apoio de uma ambulância com profissionais de saúde da Unimed, passa pelas Avenidas Tocantins e Goiás. Segue em frente à estação rodoviária. Prossegue até contornar a Praça do Violeiro. Segue pelos setores Centro-Oeste e Aeroporto, até chegar novamente no mercado. Depois do passeio, tem ainda o sorteio de seis bicicletas da Fernando Bicicletas. A edição especial em comemoração aos 90 anos de Goiânia tem o apoio da Prefeitura Municipal. É o Bora de Bike. Dia 8 de outubro nós estaremos participando. Sairá essa edição exclusiva lá do centro de Goiânia, na Paranaíba, onde nós estamos participando. Juntos chegaremos onde nós queremos chegar. O nosso objetivo é qualidade de vida para a cidade de Goiânia, qualidade de vida para a população goianiense, tudo isso porque eu amo Goiânia. E que tal fazer essa edição do Bora de Bike bem diferente? Será que o pessoal do Motoclube aceita participar desse passeio? Eu já estou lançando um desafio nos grupos do WhatsApp nosso, do nosso grupo de motociclistas, convidando a galera para estar junto com vocês no Bora de Bike para fazer o batedouro. A gente fica em formação ali, puxando o comboio, que aí vai vir a galera de bike junto. Vai ser pela primeira vez nas 33 edições que isso vai acontecer, sabia? Vai dar certo. Vai ser um espetáculo. E aí E aí E aí Obrigado.